Presidente da República Jair Bolsonaro segue internado aqui no hospital Albert Einstein em um quarto privativo na unidade de terapia intensiva, mas já realiza atos administrativos na medida em que ele retomou a presidência da República. Na noite de ontem, foram publicados alguns decretos que reestruturam os ministérios da Economia, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e também da Controladoria-Geral da União. Esses decretos que serão publicados em edição extra do Diário Oficial da União têm por objetivo reduzir gastos e também cortar cargos comissionados no governo. Somente no Ministério da Economia são 2.900 cargos que deixarão de existir. Agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para falar a respeito do trabalho que está realizando como presidente da República e também sobre a sua recuperação. Diz o presidente da República em um Twitter, sigo me recuperando e trabalhando do hospital. São muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer. Estamos no caminho certo, nossa missão será cumprida, o Brasil ocupará a posição que merece no contexto internacional. Por volta de uma e meia da tarde de hoje é aguardada a presença do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Ele deve trazer documentos para apreciação e também assinatura do presidente da República. Uma das principais preocupações do governo é justamente a situação em Brumadinho, Minas Gerais, onde aconteceu o rompimento da barragem da Companhia Vale. A respeito desse assunto, hoje as tropas que estavam aqui no Brasil, tropas israelenses, vão deixar o país, elas que vieram por ordem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Agora há pouco, as tropas participaram de uma solenidade de despedida e também de homenagem no 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte. A delegação com mais de 130 israelenses e equipamentos de alta tecnologia chegou ao Brasil no domingo por ordem do primeiro-ministro de Israel. Em comunicado, a Embaixada de Israel declarou em nota. O presidente Jair Bolsonaro também agradeceu a presença das tropas israelenses pelas redes sociais. Ele utilizou o Twitter novamente para se despedir. Disse o seguinte o presidente Jair Bolsonaro, as bravas tropas israelenses cedidas pelo primeiro-ministro Netanyahu encerram hoje a missão no Brasil. Agradeço em nome do povo brasileiro ao Estado de Israel pelos serviços prestados em Brumadinho, Minas Gerais, em parceria com as nossas forças armadas e também os bombeiros. O último boletim, divulgado ontem pela equipe médica que cuida aqui do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, equipe essa liderada pelo cirurgião Luiz Antônio Macedo, dá conta de que ele permanece estável, sem febre, nenhum sinal de infecção ou qualquer outro tipo de problema. Ontem pela manhã e também no período da tarde, o presidente se exercitou, andou pelos corredores do Hospital Albert Einstein e fez também exercícios sob orientação da equipe de fisioterapia. Inclusive exercícios que utilizam uma espécie de bicicleta ergométrica que se acopla aos pés da cama. Para hoje, às 16 horas, é esperada mais uma entrevista coletiva do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Voltamos a qualquer momento com mais informações aqui do Hospital Albert Einstein. Continue a acompanhar a programação da NBR, a TV do Governo Federal.